Música A partir do dia 1º de julho, todos os setores da Prefeitura de Passo Fundo vão voltar a atender em turno integral. O horário vai ser das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h da tarde. A administração informou que a alteração foi devido a pedidos da comunidade. Amanhã é feriado de Tiradentes e os serviços públicos como a Justiça do Trabalho, Prefeitura, Câmara de Vereadores, bancos, Correios, Fórum, Previdência Social, Cine e Unidades de Saúde fecham e retornam só na segunda-feira. A Codepas não vai fazer a coleta de lixo no centro da cidade amanhã, mas volta no sábado. Já a empresa Via Norte, que faz a coleta nos bairros, vai trabalhar normalmente neste feriado na sexta-feira. O transporte coletivo vai circular amanhã com horário de domingo e os supermercados estarão fechados, mas aí abrem normalmente no sábado e domingo. Quer saber como fica o tempo no feriadão? Olha, vem chuva e frio por aí. Veja os detalhes. Música A previsão do tempo para o feriado de Tiradentes é de céu encoberto com chuva fraca em Passo Fundo. Mínima de 17 graus e máxima de 23. O sábado será também de muitas nuvens com chuva durante o dia. Mínima de 13, máxima de 21 graus. A equipe BS Bills UPF disputa neste sábado e domingo a terceira Copa Não Metoque de Voleibol Feminino. O time comandado pelo professor aqui da UPF, Gilberto Belaver, joga na primeira etapa contra as equipes Nutrivital, Elas.com e ABB. A competição começa a uma hora da tarde de sábado no ginásio Cristo Rei, na cidade de Não Metoque. No século XX, o boxe era pouco conhecido no Brasil. A primeira luta aconteceu em 1913, na cidade de São Paulo. Aos poucos, o esporte foi crescendo e hoje ele também é praticado por mulheres. Recentemente, uma passofundense se tornou a primeira instrutora de boxe aqui na região. Veja só. Concentração para manter o foco, força para conquistar os desafios. Uma luta que exige muito treino. O boxe. Aqui em Passo Fundo, uma mulher de 28 anos vem se destacando na modalidade. Ela, que tem 1,67m de altura, 65kg, aluna de educação física da UPF. Essa é Cassiane Busato. Eu fazia musculação na academia de uma amiga minha e lá ela implantou as artes marciais também, como em muitas academias aqui em Passo Fundo. Eu quis conhecer a arte e comecei. Logo comecei com o boxe e foi paixão à primeira vista. Depois de lá, eu não parei mais. Três anos que eu treino. Quem analisa o boxe apenas como um esporte onde é preciso vencer a luta, deve prestar mais atenção, viu? O treinamento desta arte marcial traz benefícios para a saúde. Por isso, a aposta das mulheres no esporte. Alívio de estresse, coordenação motora, flexibilidade, atenção, trabalho de musculatura, trabalho a membro inferior, membro superior e saúde. E como toda boa história, o amor está presente nesta também. A inspiração de Cassi é o namorado, Luiz Cardoso. Ele já participou de 18 lutas de boxe profissional e ficou campeão em 17. Foi Cardoso quem percebeu o talento da namorada. E o resultado disso é motivação. Do jeito de ela bater, já estava, tinha coordenação, batia certinho. Em poucos meses ela já pegou bastante os movimentos. E sempre dedicada e coordenada. Daí, quando pega alguém já coordenado, alguém que já tem o dom já para o esporte, é mais fácil. Esse certificado significa uma grande conquista para ela. Agora, a atleta é a primeira instrutora de boxe da região, formada pelo curso da Associação Nacional de Boxe. Entre os planos, para o futuro, dar aulas de boxe para mulheres e participar de competições. Ela já se prepara para uma luta profissional, que deve acontecer ainda este ano. Com o incentivo do meu mestre e uma preparação de alguns meses, tenho que perder um peso, já comecei a me adaptar, fazer a minha dieta, com acompanhamento de nutricionista e estou me preparando. O canal de notícias de hoje termina aqui. Quer se manter bem informado? Então, continue acompanhando a nossa programação. A gente volta amanhã no feriado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho